Salve, salve, pessoal! Nós retornamos aqui e esqueci de dar alguns avisos importantes. Se vocês não estão inscritos no nosso canal do YouTube, inscrevam-se, por favor, não estou recebendo notificação. Se desinscreve, se inscreve de novo e ativa as notificações, sininho, porque toda semana a gente está lançando curso novo, lançando material novo, subindo vídeo para o nosso YouTube, nos ajude a chegar a 100 mil seguidores. Espero que a gente consiga chegar nessa marca logo, logo. E outra coisa, se você está cadastrado na nossa base de dados do Psicologia Nova, provavelmente você está recebendo e-mail quase todo dia, com vouchers de promoção, com material de graça, com curso de graça, com orientações de estudo, com, sei lá, oportunidades na área da psicologia, com convite para eventos e você não está abrindo, está caindo na sua caixa de spam. Então, por favor, entra lá, dá uma olhadinha. Ah, professor, não estou recebendo. Atualize seu cadastro lá no nosso site para começar a receber, claro, porque provavelmente você está perdendo muita coisa. Tem acontecido muita, muita coisa. Quase todo dia a gente está mandando, ah, vai sair TJ, não sei o quê, ou defensoria de tal lugar e tal. Geralmente, nós somos os primeiros a informar isso. No Brasil, temos, já tem psicólogo aprovado pelo Psicologia Nova no Brasil inteiro, gente. Então, assim, fonte não me falta, fonte não me falta. Vamos lá, sem mais delongas. Questão número 21. Estamos na 21? Sim, estamos na 21. 21, isso. Um garoto 12 anos tem apresentado problemas recorrentes de prática de bullying e agressão a crianças menores. Na visão de Levisky-Levisky, lá no livro, em Levisky-Gomes Fernandes, essa conduta possivelmente representa. E aí você já deve ter dado uma lida muito substancial nesse material todo, ok? Lembrando que no nosso curso eu disponibilizo a prova para você responder. Nosso curso de provas corrigidas 2022, junto com a professora Monique Mistura. Eu disponibilizo as provas para você acompanhar e tal. Eu pressuponho que você já tenha lido essa prova, que é o nosso estilo de trabalho, para a gente não perder muito tempo. Questão número 21. Vamos lá. Gabarito, letra B. E aí a resposta sai da página 13 da nossa aula hoje de Psicologia para o TJ São Paulo. Vamos dar uma olhadinha na letra B? A projeção dos sentimentos de rejeição e violência do jovem agressor em bodes expiatórios decorrentes de estados internos de privação de incorporação de funções parentais, protetoras e organizadoras. Ou seja, o cara que faz bullying, ele é um frustrado na vida. Qual que é a frustração? Não estou brigando com nenhum deles, não. Deveria, mas não estou brigando, não. A ideia aqui, para essa visão desses autores é, esse sujeito teve um problema na infância e aí ele projeta isso, tentando recuperar de alguma forma na vítima, no bode expiatório. E esse é o comentário que justifica o gabarito B. O sintoma se transforma numa esperança contraditória ao alertar pais, instituições e sociedade na forma de um apelo inconsciente que eleva angústia e mobiliza ações sobre as características dos modelos relacionais afetivos e econômicos sociais prevalentes. O bullying pode ser visto como um clamor inconsciente do sujeito agressor, necessidade de afirmação e de reconhecimento. O agressor projeta sentimentos de rejeição, violência e desprezo, fruto de estados internos de privação na incorporação das funções parentais, protetoras e organizadoras pessoais e coletivas. Abre condições para a prevalência de mecanismos projetivos, de identificação projetiva maciça sobre grupos ou indivíduos tomados, está junto aqui, com bodes expiatórios ao invés de lidar com os próprios conflitos. Essa é a visão. Eu gosto de dar aula assim? Não gosto. Não gosto. Então, nós vamos ter 1% das provas de psicologia no Brasil que são baseadas em bibliografia. 1%, talvez menos. O TJ São Paulo geralmente é. Perfeito. É a regra do jogo? Eu vou reclamar? Não vou. Eu vou jogar a regra do jogo. Perfeito? Estudar dessa forma para um concurso de uma outra banca, até da banca Vunesp, quando não pede bibliografia, é burrice. Aliás, burrice, não posso falar burrice, senão vem um cancelamento danado. É falta de inteligência. Agora ficou legal. Falta de inteligência. Significa que você está ali tentando moer a coisa. Aqui é praticamente copiado e colado, está percebendo? Então, nós tivemos algumas questões praticamente copiadas e coladas, outras da elaboração onírica do examinador e o resto da legislação. Era uma prova factível e nós vamos ter resultado logo, logo. Vamos lá. Questão número 22. Considerando-se o trabalho de psicólogos concursados para atuar nas instituições judiciárias, observa-se que em comarcas de primeira entrância, nas quais todas as matérias são julgadas por um único juiz, o psicólogo que atua desenvolve trabalhos no âmbito, nós falamos sobre isso na nossa aula. Então, quando tem um juiz só para fazer absolutamente tudo, o que o psicólogo faz? Limpa a privada, ele pinta a parede, não, brincadeira, ele não vai fazer isso, mas ele vai ter todas as funções do psicólogo ali, todas as funções do psicólogo da vara que ele está representando. Essa é a nossa resposta. Questão número 22, então, gabarito letra C. Gabarito letra C. Então, ele vai ter todos os trabalhos no âmbito do direito de família e das populações vulneráveis, de modo geral. Esse modo geral já ajuda e nós vimos isso na nossa aula. Gabarito letra C. Página 18 da nossa aula 4 de Psicologia para o TJ de São Paulo. Ocorre situação semelhante em municípios com vara única, nas denominadas comarcas de primeira entrância. Opa, está alinhado, tá? Onde todas as matérias são julgadas por apenas um juiz e, ao psicólogo que ali atua, desenvolve trabalhos no contexto de direito da família, da justiça, da infância e da juventude, direito penal. Cabe acrescentar que, de acordo com a organização e a divisão judiciária de cada estado, em alguns locais encontra-se a designação de varas de família e sucessões, pelo fato de que essas matérias serem tratadas em uma mesma vara, que tem a responsabilidade de processar e julgar casa, etc, etc. Ou seja, ele é aglutina. Nós falamos isso em vídeo e falamos isso também no nosso PDF. Ele é aglutina tudo. Gabarito letra C. 22, gabarito letra C. As outras são fumaça ninja, minha galera. Meu povo. Aqui é fumaça ninja. Questão 23. Nós ensinamos isso. 23. A maneira como o psicólogo se posiciona diante da complexidade dos fenômenos psicológicos, expressa em questões jurídicas, exige desse profissional uma postura crítica. Graças a Deus, a VUNESP existe. Perante sua própria atuação. Particularmente, merecem atenção por parte dos psicólogos. Segundo, as referências técnicas para a atuação dos psicólogos em varas de família. E, ó, eles gostaram dessas referências. Mas, assim, vamos ver, vamos ver. Você vai entender, você vai entender o comentário. Sobre essas referências aqui, o que é necessário? Aí, letra A. O aperfeiçoamento dos métodos de exame, de avaliação das pessoas, foco da sua atuação. E começa a ler, a embaralha. Eu não vou nem ler, porque eu lembro que eu falei para você em aula. Eu falei o seguinte. Não importa que faça sentido. O que importa é que esteja no material. Está no material? Se não tiver, provavelmente está errado. E quando eu digo material, é o nosso curso e na cartilha também, viu? Eu falei para você ter um estudo ativo. Eu coloquei, inclusive, o link das cartilhas e dos materiais gratuitos, que eram possíveis, claro, de compartilhar no nosso material. Hum, está lá, está lá. Dá uma olhada. Questão número 23, né? Gabarito letra E. Então, você pode ler todas as outras e encontrar sentido nelas. Mas, assim, cara, de verdade, vê o linguajar. Vê o objetivo. Se você lê as referências, você sabe que tem uma forma de pensar ali, muito clara, não tem? Só a letra E, na minha modesta opinião, preencheria o que está sendo pedido. O sentido do seu trabalho para a consolidação dos direitos humanos e da cidadania. Quem fez isso aqui foi o CFP, galera. Aí você vai falar em classificação nosológica. Não é a visão do CFP, não é a batalha deles. Isso aqui, não. Nesse contexto, menos ainda. A indicação nos lausos da decisão a ser tomada pelo juiz da causa. Isso aqui já foi muito, muito questão da FGV e da VUNESP antigamente, nunca na vida. Letra B. A atuação no aqui e agora. Ah, meu Deus do céu. Não é um linguajar utilizado. Letra A. O aperfeiçoamento dos métodos de exame. Não. Você descarta pelo bom senso. Essa questão era fácil. Pode ter errado, viu? E eu vou sempre falar isso. Ó, era questão muito fácil. Tranquila. Qualquer uma certa. Eu erro questão fácil. Antes que você pense, ah, estou com minha autoestima baixa. Gatilho, etc. Não. Levanta a cabeça. Senão você não chega em canto, tem um não. Não chega em canto, tem um não. De verdade. Vamos admitir o seguinte. Temos questões que são fáceis e nós vamos ter questões que são difíceis. E tudo bem. E você, às vezes, vai acertar uma questão difícil e vai errar uma questão fácil. E tudo bem. A vida segue. Perfeito? O que eu não vou poder deixar de fazer é dizer quando a questão é fácil, difícil. Gabarito letra E. Ok. E, enfim. Não tem comentário aqui dessa questão. 23, letra E. 24. A possibilidade de elaboração do luto. Aff, Maria. Essa aqui deu trabalho. Segundo o Winnicott, depende em boa parte da maturidade do indivíduo. Na infância, para tal elaboração, é importante que a criança possa. Ó. Tocar real. As questões de Bob e de Winnicott foram as mais difíceis da prova. Elas eram impossíveis? Não, não eram impossíveis não. Mas elas eram bem complicadinhas. Então, você ia passar muito tempo digerindo, tentando construir um raciocínio para chegar lá. Perfeito? Nosso material, mais da metade das questões de Bob e Winnicott estavam lá, presentes. E eu estou apontando sempre isso. Sempre. A possibilidade de elaboração do luto e tal. Na infância, para tal elaboração, é importante que a criança possa. Então, pensa. Na infância, para ela elaborar o luto. Para que a criança possa elaborar o luto, ela precisa do quê? Letra A. Projetar o objeto perdido em outras relações ao invés de introjetá-lo. Cara, assim, no processo do luto, né? Vou explicar aqui rapidamente na visão de Winnicott. Você perde o objeto real, esse objeto está introjetado dentro de você. Você tem que gerenciar esse objeto, ok? Elaborar esse objeto dentro de você. Para depois você destruir esse objeto. Não é nem aniquilar. A expressão está errada, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre essas expressões. Para você elaborar de verdade. Você não vai substituir. Introjetei, bota outra pessoa no lugar. Bota outra pessoa. Não rola. Não rola. Na visão de Winnicott, não. Vai ter doido para falar isso. Perfeito? Letra A. Enfim. Teve gente que marcou a letra A e tal. Tudo bem. Justificou. Tudo bem. Letra B. Permanecer sem consciência da perda. Gente, a elaboração do luto, ela é mais. É mais rápido quando nós temos consciência do que está acontecendo. Letra C. Contar com um senso de envolvimento razoavelmente fortalecido. Contar com um senso de envolvimento razoavelmente fortalecido. Não está aparecendo uma frase deslocada da banca? Whatever. Pontinho de interrogação. Letra D. Lançar mão de mecanismos primitivos. Eita. Gente, a melhor forma de lidar com o luto não é com mecanismos primitivos. Talvez a sublimação, mas mecanismos primitivos vão atrapalhar isso. Letra E. Afastar da consciência. Gente, quanto mais consciente, melhor. O gabarito dado vai ser a letra C de casa. Está aqui. Letra C. E é mais uma questão que está tão deslocada do texto e do contexto do que está sendo pedido que fica difícil responder. Eu acho que, de verdade, na hora da prova, estou dizendo para vocês, quando eu conseguiria responder e quando não. Supondo. Eu acho que na hora da prova eu conseguiria responder isso aqui eliminando as outras. Então, eu pegaria uma insoça, sem graça, chata, um chuchu. Olharia para ela e diria, é, as outras eu tenho certeza que não são. Então, eu marco você. Letra C. É a nossa resposta. Mas tem uma fundamentação? Tem. Tem. Para o Winnicott, é interessante que o sujeito torne-se consciente do ódio que sente por esse objeto perdido que foi introjetado. Os mecanismos primitivos atrapalham a elaboração do luto nas crianças. Segundo o Winnicott, lá na página 140, enfim, tem um monte de coisa aí falando desse senso de envolvimento, o quanto que é importante. Eu achei uma coisa paradoxal. Eu estou falando de forma educada para ninguém ficar chateado. Ah, está criticando o Winnicott. Estou. Estou. Deixa eu criticar o Winnicott. Beleza. Posso ter uma opinião diferente da dele. Eu não sou ninguém na fila do pão. Mas eu acho que não faz sentido o que ele falou da forma como está colocado dentro do texto. Porque ele vai falar desse senso de envolvimento. Dá uma lida aí depois. E aí escreve aí embaixo o que você entendeu desse senso de envolvimento. É um negócio meio psicodérico. Eu não esperava isso do Winnicott. Mas tudo bem. A gente segue adiante. A fundamentação está aqui da letra C, na página 140 do livro do Winnicott, que nós trabalhamos no nosso curso. Questão 25. Caso de direitos da criança ou adolescente reconhecidos no ECA sejam ameaçados ou violados é questão de legislação? A gente já passa diante o gabarito de letra B. Demos essa questão na página 158 da nossa aula 1, legislação para o TJ de São Paulo. Está lá. 25, gabarito de letra B de bola, nessa versão da prova que eu estou corrigindo. Questão 26. O conceito de articulação tem sido fortalecido nos estudos que pretendem combater as diversas formas de desigualdade social, como as de gênero, raça e cor. Tá, ok. O que pode ser útil para a compreensão desse fenômeno e para a prática profissional do psicólogo. Tal conceito entende que... Eu lembro como se fosse hoje, quando eu gravei essa aula, que eu falei, gente, se tiver chance de cair alguma coisa nessa prova, provavelmente é dessa partezinha da aula. Então, vocês lembram que parte é o gabarito da questão? Eu dei isso em vídeo. Vocês podem voltar lá no nosso curso, quem tiver acesso ainda, e procurar o vídeo onde eu falei sobre isso. Eu falei que tinha chance de cair. Tá aqui. Caiu na prova, gente. E teve gente que lembrou de mim na hora da prova e disse, nossa, realmente faz sentido. E aí, quem teve essa base, quem entendeu direitinho essa base, aplicou o conceito, que foi copiado e colado. A única coisa que eles fizeram foi inverter a ordem da frase. Vamos dar uma olhadinha, então? O gabarito, letra D de dado. Vou ler pra vocês o D, a letra D, vem 6, letra D de dado, e vou mostrar pra vocês como é que tá no texto original e como tá aqui. Como tá aqui? Gênero, raça e classe devem ser analisados como recursos que oferecem oportunidade de ação, e não simplesmente tomados como formas limitantes dos marcadores de identidade. Então, esse texto daqui da página 15 da nossa aula 3, eu falei pra vocês, é um texto que pode cair, caiu no caso, e que não gera onda, né? Você joga dentro da água, não gera onda, gera ondinha, pouquinha coisa. Diferente do outro texto, que era polêmico pra caramba, que caiu sangue, onde o CFP tinha um posicionamento, enfim, dá até raiva de falar. Mas, voltando pra cá, tá aqui, tá aqui. Eu falei pra vocês de uma corrente, de uma abordagem, de uma visão. Que visão que era essa? Tá aqui, ó. Com relação ao conceito de articulação, ele está vinculado à abordagem construcionista em virtude de uma compreensão de identidade social que privilegia aspectos relacionados dinâmicos na produção da mesma. Lá no cabeçalho da questão não se fala dessa abordagem, mas tudo bem. A articulação é entendida como prática, que estabelece uma relação entre elementos de maneira que sua identidade se modifica como resultado da prática articulatória. Dessa forma, gênero, raça e classe não são tomados, tá aqui a resposta, apenas como formas exclusivamente limitantes dos marcadores de identidade. Vai além, mas podem ser analisados como recursos que oferecem oportunidades de ação. Essa é a nossa resposta. Só inverteu a parte final. Questão 26, gabarito letra D de dado. Bonitinha a questão, viu? Bonitinha a questão. Na verdade, deixa eu fazer a meia-culpa aqui. Eu também falei que uma outra parte, a parte da Crenshaw também iria cair. Tava esperando não cair, mas essa aqui eu também falei. Professor, não vai acreditar em tudo, não. Mas tá aqui, deu certo. 27, um psicólogo realiza uma avaliação psicológica por determinação de um juiz em um processo de disputa de guarda. Aí você já começa a abrir as suas gavetinhas das bibliografias que nós trabalhamos. Nesse contexto, conforme a resolução 6 de 2019, aí você fecha as gavetinhas porque você não quer perder tempo e vai direto para a resolução 6 de 2019, gabarito letra B de bola. Poderá ser realizada após a publicação nos autos para esclarecer o conteúdo do documento juntado. Tá expresso isso na resolução 6 de 2019? Não. Mas nós conseguimos entender que o beneficiário do processo jurídico, e isso é inédito no campo dos concursos, na área da psicologia, o beneficiário do processo jurídico oficialmente é reconhecido pela VUNESP como sendo o tribunal. Então, o processo em si que vai ser alimentado pelo laudo. Só que a outra pessoa, a pessoa que foi avaliada, ela tem o direito de receber qualquer tipo de esclarecimento acerca do documento que foi produzido na avaliação dela. Tranquilo? É porque é um posicionamento que é complicado para a banca assumir, mas tem respaldo. E a VUNESP fez bem. De verdade. Fez muito bem em assumir esse posicionamento. A FGV já tentou entrar dentro desse campo. Tentou dizer, ah, quem que é o aquém de direito do documento? A VUNESP aqui já afirmou. É posicionamento da banca. Nos próximos concursos, independente da VUNESP pedir bibliografia ou não, você já sabe. Esse aquém direito, esse aquém direito, tá aqui, ó. Na questão TJ São Paulo, número 27. Ok? É o próprio processo. E depois disso, depois disso, a pessoa que foi avaliada, ela pode solicitar esclarecimento acerca do conteúdo juntado, dentro do próprio processo. Ok? Questão 27, que abre a letra B. É uma questão rica. Arrepia. Né? Afinal de contas, são 10 anos trabalhando dentro da área. E aí, nós conseguimos ver a evolução das bancas. É muito legal. É bem interessante. Tem que estar imerso nisso e gostar pra caramba. Tem que gostar, gente. Não tem como. Se não tiver tesão, se não tiver apaixonado, a aula baixa o nível, dá a barrigada. Não rola isso aqui no Psicologia Nova, não. Questão 28. Levisky, Levisky. Associam a escalar de homicídios intrafamiliares ao quê? Cara, lembra que eu falei pra vocês? A VUNESP, então, ela exigiu de vocês uma estratégia muito interessante, que é, cara, eu vou pegar a menos absurda e que tem cara de interpretação. Gabarete letra E. Essa é a nossa resposta. A erosão da comunicação de pais e filhos. Ok? Página número 73 do livro Diálogos Psicanalíticos sobre Família e Casal. Quando existe... Volume 2, né? Aliás, tem uma curiosidade sobre isso interessante. Um monte de gente foi e comprou o livro. Volume 1. Teve gente que comprou. Foi no estante virtual. No estante virtual e tal. E comprou o volume 1. Aí, véspera da prova, meu Deus do céu, eu li estudei, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Presta atenção, cabeça. Mas, menino... Faz parte, né? Quando existe espaço para comunicação dentro da família, iniciado precocemente a partir dos primeiros vínculos afetivos, ampliam-se as possibilidades de sublimação e de manifestação das pulsões agressivas e amorosas de forma simbólica e modulada, aceitáveis pela cultura da sociedade em questão. Então, tendo esse espaço de comunicação dentro da família, temos a sublimação. E isso atende adequadamente à questão número 28. Dá para deduzir isso? Mais ou menos. Eu acho que essa aqui também foi uma das mais difíceis da prova. Perceba, foi uma interpretação do examinador acerca disso. Ele interpretou... E quase aplicou, né? Acho que não vou colocar aplicou não, porque em outras questões ele faz isso melhor. Questão número 29. Interessado em desenvolver programas restaurativos e terapêuticos. Opa, é a nossa praça. Um psicólogo judiciário volta sua atenção para ofensores de crimes graves, como homicídio ou estupro, que já se encontram encarcerados. Um obstáculo recorrente com que se depara, entretanto, tem sido a falta de interesse das vítimas em participar desses programas, para dar andamento ao seu projeto. O psicólogo pode. Nós falamos de estratégias, do que precisa ter para que a justiça restaurativa aconteça, do que é e do que não é a justiça restaurativa. Então, você consegue responder essa aqui com o pé nas costas. Cabarito letra C. Vamos lá? 29 C. Promover o encontro do ofensor com a vítima substituta, que poderá ajudá-lo a compreender adequadamente o ato cometido. Peraí, foi a letra C. Nem todos os programas dessa categoria envolvem encontros diretos com a vítima e ofensores que participam do mesmo incidente. Por exemplo, quando a pessoa causou dano e não está disponível, se a pessoa que sofreu dano não está pronta a encontrar com o ofensor, pode-lhe ser útil encontrar com o ofensor substituto. Alguém causou um dano similar. Ou o ofensor pode se encontrar com uma vítima substituta. Então, é possível. Essa história da substituição é possível. Vítima substituta, gabarito letra C, estava no nosso material. Página 28 da aula de número 5. Uma das melhores aulas que eu já gravei na história do Psicologia Nova. E, ó, são mais de 1.500 horas gravadas, gente. Eu, só eu, gravei mais de 1.500 horas de aula nesses 10 anos. É muita coisa. Um jovem cuidou da mãe, viúva e deprimida, desde os 8 anos de idade. A mãe, por sua vez, aceitava de bom grado os cuidados da filha, que a pressionava a cuidar também dos três irmãos mais novos. Aí, tu lembra da nossa aula, lembra daquela parte que eu falei, cara, existe uma forma aqui de vinculação, onde a pessoa, ela cuida dos outros, ela se doa, mas ela não recebe atenção. Essa é a resposta que eu quero. Qual que é? Trabalhamos isso em nosso curso. Vamos lá. Estamos falando de qual tipo de ligação? Autoconfiança compulsiva, ligação ansiosa. Aqui tem, lá em bolbe. Opa! Aqui tem bolbe, tem bolbe, tem bolbe. As outras, eu não lembro de terem bolbe, não. Na hora da prova, eu responderia assim. Qual que parece ser mais adequada? Lembrando que nós já tivemos uma questão de bolbe, onde a resposta tinha relação com a autoconfiança, com a autoconfiança, não com a autoconfiança compulsiva, né? Nós tínhamos falado sobre isso. Tem a ligação, Celso, mas não se encaixa tanto. O gabarito vai ser a letra E. Deixa eu marcar já. Um padrão de comportamento e ligação relacionado com a autoconfiança compulsiva é o de solicitude compulsiva. Tá, mas a resposta não está aqui ainda. Calma! Uma pessoa que o manifesta pode envolver-se em muitas relações íntimas. Mas sempre no papel de dispensar cuidados. Nunca a solicitude compulsiva. Então, vai ser a nossa resposta. Nunca o de receber. Com frequência, o indivíduo escolhido é um aleijado que poderá, tá escrito assim no texto, eu lê desse jeito, que poderá, por algum tempo, agradecer os cuidados que lhe dispensaram. Mas, no caso da solicitude compulsiva, a pessoa esforce também para cuidar de quem não procura nem agradece tal ajuda. E isso responde a nossa questão. Então, nessa questão daqui, o gabarito é a letra E. Gabarito, letra E. Trinta, letra E. Tá no nosso material. Trinta e um. O terapeuta de uma criança de cinco anos é nomeado como perito. Meu Deus do céu! O terapeuta é nomeado como perito. O terapeuta é nomeado... Existe um ponto polêmico aqui. Tanto o CFP, quanto o Código do Processo Civil, eles concordam que o terapeuta não pode ser perito. Existe isso. Nós trabalhamos com isso também. Trabalhamos? Trabalhamos na nossa aula, gabarito letra C, página 13 da aula de número 1. Aquela aula de graça que eu coloquei aí disponível para vocês. Gabarito C. Deve-se declarar impedido, pois questões de sigilo decorrente da sua atuação como terapeuta podem impedi-lo de comunicar informações importantes a terceiros. Aí tem lá na letra C, tem quatro pontos, né? Eu coloquei duas tretas, mas são quatro. Uma, duas, três, quatro. A quarta teta é... O papel do terapeuta como perito ou assistente técnico. A resolução CFP 8 de 2010 proíbe. O Código do Processo Civil só proíbe para o caso de perito. Então, nos dois casos, o perito está proibido. Para assistente técnico, o CPC diz que pode, tá? Então, era isso que você deveria ter guardado. E, a partir disso, você responderia a letra C. Em qualquer caso, vai estar impedido. Então, nos outros casos, não tem impedimento, gente. Eu marco a letra C. Por óbvio, 31 e C. 32, com base na literatura da área, John Bowlby identifica, na infância de indivíduos psicopatas, maior frequência de... Gente, o que é comum na infância dos psicopatas? Nós falamos isso aqui em aula. Na página 23 da nossa aula 10 de Psicologia pro TJ São Paulo. Pode ir lá. Pode ir lá no seu material e você vai confirmar. Aporou-se que, frequentemente, a infância de tais indivíduos foi seriamente perturbada pela morte, divórcio ou separação dos pais, ou por outros eventos que resultam na ruptura de vínculos afetivos, sendo que a incidência de tais perturbações é muito mais elevada do que em qualquer outro grupo comparável. É como se o Bowlby tivesse mais ou menos... Isso aqui cai na sua prova, sim. Caiu já. É como se o Bowlby tivesse mais ou menos justificando o seguinte. Para ser um psicopata, geralmente a causa é essa daqui. É uma visão errada. Hoje em dia a gente já sabe que tem um aspecto genético muito, muito forte. O transtorno da personalidade de antissocial, ele é eminentemente genético. Não sei o que eu falo isso, não. Vai na PubMed e coloca isso. Você vai encontrar, então, estruturas cerebrais passadas de pai para filho, predominância entre homens, etc, etc. Mas na visão do Bowlby, é isso daqui. Perfeito? Não briga comigo, não. Se você não concorda com a mensagem, não mate o mensageiro. Ok? Vamos amadurecer isso aí. Sem coração ruim aqui. Gabarito letra B. Olha como é que está escrito. Rupturas de vínculos afetivos. Então, o examinador resumiu isso daqui para dizer a base para nós termos psicopatas é na infância termos rupturas de vínculos afetivos. Só. Então, é uma simplificação que às vezes assusta, não assusta? Muito grande, muito grande simplificação. Questão 33. Conforme destaca Sanderson, nós falamos sobre ele, vários fatores determinam o impacto do abuso sexual em crianças e a maneira como elas reagirão à experiência dessa natureza. Entretanto, quase invariavelmente, observa-se na vítima uma intensa degradação da autoestima provocada por sentimentos dele. Então, no texto do Sanderson, vocês vão encontrar duas respostas. A vergonha e a culpa. Aí, eu orientei vocês o seguinte, lembrando, estou gravando esse vídeo pré-publicação do gabarito provisório, então pode ser que mude, mas nesse momento eu assumo a responsabilidade de dizer que a minha visão é a seguinte, temos vergonha e culpa. As duas podem ser faladas, sim, mas eu falei para vocês isso no nosso curso. Entre uma que é específica e outra que é mais geral, eu fico com a específica. Então, na parte que vai tratar das duas, fala-se das duas, ok. Mas depois o Sanderson vem com uma loucura de dizer, não, peraí, a culpa é orientada para fora e a vergonha é orientada para dentro. Olha o comentário que eu coloquei aqui para resumir essa visão. Eu não gostei do comentário dele, mas o examinador faz o quê? O examinador pega, tira do contexto, interpreta, elabora, sonha, sei lá o que mais que ele faz, e aí coloca aqui. Então, é a regra do jogo, gente. É ruim para você e para todo mundo, viu? Não é só para você, não. Oh, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Relaxa, bola para frente, vamos lá. 33, então. A resposta certa é a letra B. Não é a culpa, é a letra B. A justificativa é a seguinte. Tanto a culpa quanto a vergonha favorecem a piora da autoestima. Isso é fato. Mas é a vergonha que diretamente degrada a autoestima. É uma expressão minha, isso aqui não está no livro, tá? Em tese, a culpa é orientada para fora, enquanto que a vergonha é orientada para dentro. A autoestima é uma avaliação para dentro. Assim, eu respondo essa questão. Perfeito? Olha só. Apesar de Sanderson equiparar a vergonha e a culpa na página 240, então isso aqui já está te dando uma base para o recurso, viu? Já está te dando uma boa base para o recurso. Preste atenção. Apesar de Sanderson equiparar a vergonha e a culpa, na página 240, a vergonha e a culpa acompanham quase invariavelmente os casos de ASC e ambos os sentimentos têm um grande impacto na autoestima da criança e na maneira como ela interpreta o abuso sexual. Se você errou, já está aqui o seu recurso. É na página 241 que excluímos a culpa. Na 241 tem o seguinte, o que o Sanderson fala. A culpa instila tensão, remorso ou pesar, que motiva uma ação reparadora, como uma indenização, que é pagável com uma apropriada exibição de consciência culpada em uma dimensão suficiente para abrandar a raiva, justificada que a violência originou. Em outras palavras, ela até prossegue nisso, a culpa é orientada para fora, então alguém pedir desculpa e tal não sente mais culpa, acabou, perdoado. Eu não concordo com isso, provavelmente você não concorda. Quando a gente lê, cara, estava indo tão bem o texto, aí chega uma hora que é uma visão filosófica do sujeito. Você quer uma visão filosófica? Cai em prova. Nesse tipo de prova que cobra a bibliografia. Lembrando, 99% dos concursos na área da psicologia, graças a Deus, isso é muito bom, não exigem a bibliografia, exigem que você domine o assunto. Aí a forma de estudar é outra, ok? Voltando. A vergonha é mais difusa que a culpa e esmagadoramente autofocalizada. Tá aqui a diferença, gente, entre culpa e vergonha. É caracterizada pela autoavaliação negativa de alguns comportamentos específicos quando um padrão interiorizado foi violado. E assim eu vinculo com a questão da autoestima. Por isso eu mantenho o gabarito letra B. Pode ser que a banca mude, pode ser que ela anule. O certo seria anular, tal, não sei. Não sei. As duas são possíveis. Agora, a vergonha é mais específica. 33 de letra B de bola. Perfeito? E aliás, deixa o seu comentário, já que esse vídeo tá no YouTube também. O que você marcou, por quê? Se tem alguma dúvida, qual a sua justificativa? E se inscreve aí no nosso canal, pra gente chegar a 100 mil logo, logo. Segundo a visão de Sonia Rovinsky, linda e maravilhosa, o relatório psicossocial de adolescente que cumpre medida socioeducativa deve. Aí eu lá no meu mobral, né? Meu Deus do céu, supletivo, supletivo, supletivo. Sonia Rovinsky? Peraí, peraí, tem alguma coisa errada. Minha obturação aqui mediúnica tá dizendo que tem alguma coisa errada. Rovinsky não fala isso. Então, se você quiser entrar com recurso, já sabe, Rovinsky não fala isso. Quem fala é Penso e Conceição, capítulo 13, o relatório psicossocial na avaliação do adolescente e infrator, na página 14 da nossa aula 1. Rovinsky não fala isso. Item 8, compreensão sobre as representações que os adolescentes têm sobre a lei e a justiça. Vai querer entrar com recurso? Use isso aqui como base. O comando da questão pediu pra falar de acordo com o Rovinsky. Não foi de acordo com o Rovinsky, pelo menos no entendimento que eu tive aqui. 34, gabariletra D. Incluir as representações que o adolescente desenvolveu a respeito de valores sociais, lei e justiça, a fim de compreender como se deu sua incursão na marginalidade. 34, letra D. Já tô te dando base pro seu recurso, caso você precise. Vamos mais uma, vamos. 35, aplicando-se a perspectiva da análise Foucaultiana, só uma questão de Foucault, amém, das formas de legitimação e das formas de dominação às questões de gênero, pode-se afirmar que as relações de gênero... Vamos direto pra resposta. Gabariletra E. E aí, na página 11 da nossa aula 3 de Psicologia pro TJ de São Paulo, tem o seguinte. Outro ponto importante da perspectiva da análise Foucaultiana, das formas de legitimação e das formas de dominação, é que a verdade é construída como uma rede discursiva que emerge das relações sócio-históricas e é por essas alçadas ao estatuto de regime de verdade. Assim sendo, as relações de gênero não estão escritas em uma matriz biológica que define, a priori, sua formatação. Elas são constituídas nos jogos de poder, de saber-poder, em que estamos imersos, os quais produzem nossos corpos e as formas que assumem as relações. Ok. Já tem a resposta aqui. Gabariletra E. São constituídas nos jogos de saber-poder, em que os indivíduos estão imersos, que produzem os corpos e as formas assumidas pelas relações. Nós falamos sobre isso em vídeo, falamos sobre isso no nosso material e, de boa, eu vou encerrar aqui porque senão a gente passa de 40, 50 minutos de aula. Eu volto daqui a pouco com a continuidade da correção, talvez o bloco final da resolução dessas questões. Foi uma prova difícil e foi, não se subestime, se você aprendeu alguma coisa na sua preparação, você assimilou essa competência, você pode utilizar para o seu próximo concurso. Eu sempre falo e conto a mesma história e mostro sempre a verdade, né? Eu fui reprovado em 10 de concurso. Então, no primeiro concurso eu não sabia nem fazer um óculos com uma quenga, não sabia, eu não fazia recurso. Eu comecei a fazer recurso lá pelo meu oitavo concurso, certo? No nono concurso eu já estava entendendo, cara, eu estou apanhando, já sei que minha vulnerabilidade no estudo está aqui, eu não estou conseguindo revisar na véspera de prova, não estou resolvendo o que... Enfim, foi a minha história e a sua história é diferente. O seu contexto vai determinar a sua luta. Não baixe a cabeça. Se tu fez a nossa preparação e tomou uma surra danada da banca, acredite, você tem competência em se preparar mais e mais, melhor e constantemente, até a sua aprovação. Se eu tivesse desistido no meu nono concurso, eu não estaria aqui hoje. Você foi reprovado. Na sua linha da vida tem raciocínio lógico-matemático, viu? Nosso professor deu um show, diga-se de passagem. Raciocínio lógico-matemático. Na sua linha da vida, misticismo agora, tem lá X concursos até você ser aprovado. Foi reprovado no TJ de São Paulo. Falta menos um. E segue a tua vida. Segue. Porque uma hora dá certo, gente. Tem tanta gente desistindo. Tanta gente... Ah, não é pra mim, é difícil. Eu entendo. Tem gente que tem boas justificativas pra isso. Mas, de verdade, de verdade, olha pro que você conquistou. E eu não falo em termos de conhecimento. Eu falo em termos de habilidades humanas. De aprender mais do que uma especialização, mais do que um mestrado. Eu falo em três meses pra fazer uma prova de acordo com a cabeça do examinador. Perfeito. Interpretando do jeito dele, aplicando do jeito dele. No maior concurso público de psicologia do Brasil. Historicamente, o maior concurso público de psicologia do Brasil. Num cenário pós-pandemia. E, cara, de verdade, tenho orgulho de você. Vou torcer pra que você tenha um bom resultado depois. Ainda pode ser que tenhamos alguma anulação ou não. Vai ter a discursiva ainda. Vamos ver aí qual vai ser o resultado. Os recursos nós vamos fazer. Os de vocês também. Enfim. Não baixa a cabeça. De verdade. Você não consegue nada na sua vida baixando a cabeça. Chora. Chora. Toma lá a sua cerveja, né? Como alguns falaram e tal. Seu vinho e tal. Mas, assim, levanta a cabeça. Sacode a poeira. Dá a volta por cima. Vamos juntos até a sua aprovação. De verdade. Bora. Tchau. Tchau.